Você sabia que Anthony Frankie Iommi, sim, ele mesmo, Tony Iommi, guitarrista do Black Saba e considerado por muitos o inventor do Heavy Metal, já foi guitarrista de uma das maiores bandas de rock progressivo da história? Sim, ele foi guitarrista do Jethro Tau, a banda do Ian Anderson, o famoso vocalista e flautista. Você não sabe do que eu tô falando? Vem comigo que eu te conto tudo. Ana, solta a vinheta. Essa história começa de um jeito bem peculiar. Eu vou falar pra vocês do primeiro encontro de Ian Anderson e Tony Iommi. Eu já falei pra vocês sobre o primeiro show do Polka-Tulk Blues Band e como a banda se tornou um quarteto e mudou de nome. Mudou de nome para Earth. Depois daquele show em Carlisle, eles queriam o que qualquer banda iniciante quer, um lugar pra tocar. Na época, Birmingham tinha muitos clubes de blues e jazz, mas pouco espaço para bandas iniciantes, como o Earth. Foi aí que os caras pensaram. Nós temos uma banda, temos equipamentos, temos um repertório e temos uma van. O que nós vamos fazer? Eles tiveram uma ideia sensacional. Eles ficavam atentos nas agendas dos clubes. Eles viam o anúncio de uma banda de fora, por exemplo, de Londres. Eles iam até o clube. Londres fica a quase 200 quilômetros de Birmingham. E lembre-se que a gente tá falando de 1968. Apesar dessa ideia parecer um tanto quanto bizarra nos dias de hoje, em 1968 não tinha internet, não tinha telefone celular, as estradas eram muito mais precárias, os carros eram muito mais precários e tudo podia acontecer nesse trajeto entre Londres e Birmingham, por exemplo. O que acontecia se um acabasse a gasolina, o carro quebrasse, um pneu estourasse? Quando acontecia algum desses imprevistos, alguém da banda ou da equipe da banda, o roadie ou o motorista do carro, tinha que deixar o carro lá com o pessoal cuidando do equipamento e buscar ajuda. Às vezes andar quilômetros e quilômetros à procura de um telefone, ou de gasolina, ou de resgate para tirar os caras daquela situação. E por causa disso, muitos shows anunciados não aconteciam. Claro que isso não acontecia toda hora, mas era possível de acontecer. Tanto o Giver Butler quanto o Ozzy contam em suas autobiografias que eles estavam apenas procurando lugares para tocar e poucos se importavam se o público ia gostar ou não, se eles iam levar a garrafada ou se iam ser vaiados. O que eles queriam e o que eles precisavam era pegar a experiência de palco e tocar. Essa estratégia de procurar um show e contar com a sorte deu certo duas vezes. E essas duas vezes foram no mesmo lugar, num lugar chamado Le Club. A primeira vez que aconteceu, o Earth se ofereceu para tocar no lugar de uma banda chamada Free. Free foi a primeira banda de sucesso do cantor Paul Rogers. Paul Rogers é um cantor muito talentoso e famoso que nos anos 2000 se juntou ao Queen para uma série de shows ao vivo. Na segunda vez que isso aconteceu, que uma banda faltou, era justamente o Jethro Tull. E o Earth estava lá no Le Club, todo mundo dentro da van, aí viram que a banda não chegava, chegaram lá para o gerente responsável e falaram Olha, a gente percebeu que o Jethro Tull não chegou aí, a gente está com a banda, está com o equipamento, a gente pode tocar aí para a galera? Porque aí pelo menos as pessoas não reclamam que não tem banda. Daí falaram, ah, só ver aí de novo. E eles foram lá e tocaram. O Geezer e o Ozzy contam que eles já estavam na metade do show que eles tinham programado Quando Ian Anderson chegou no Le Club, todo esbaforido, como se tivesse fugido do monstro do pântano E viu os caras tocando lá no palco Ian Anderson subiu no palco e pediu o microfone Claro que os caras do Earth deixaram ele falar Ian Anderson pegou o microfone, disse que o restante da banda não conseguiria chegar lá aquela noite Pediu desculpas e agradeceu ao Earth Dizendo que o Earth havia salvo à noite E que eles estavam mandando muito bem O segundo encontro de Tony Iommi com Ian Anderson aconteceu no dia 24 de novembro de 1968 Num clube chamado Mothers O Jethro Tau estava em Birmingham e dessa vez toda a banda conseguiu chegar no clube Mas naquela noite o Earth seria a banda de abertura do Jethro Tau De acordo com o que o Geezer Butler falou pra gente Aquela noite o Tony estava particularmente inspirado Detonando pra caralho no sol de guitarra, tocando muito E ele chamou tanta atenção pelo som que ele estava tocando Que o Ian Anderson, vocalista do Jethro Tau Saiu dos bastidores e veio ver o Tony Iommi tocando E ficou lá hipnotizado vendo só o Tony tocar e tudo mais E os caras fazendo um bom set Depois do show do Earth, claro, rolou o show do Jethro Tau E todo mundo da banda do Earth já percebeu um clima estranho Entre o vocalista Ian Anderson e o guitarrista Mick Abrams Não deu outro No final do show, os caras das bandas foram se cumprimentar e tal E o Ian Anderson chamou o Tony Iommi pra um canto e falou O Mick tá indo embora Eu quero que você seja o guitarrista do Jethro Tau O Tony Iommi meio que aceitou na hora Porque o Jethro Tau tava crescendo Era uma banda nova, mas que tava tendo muito destaque naquela época Tava chamando muita atenção E eles já tinham uma série de shows marcados Inclusive uma turnê americana que aconteceria no ano seguinte, em 1969 E o Tony Iommi tava seguindo o sonho de qualquer guitarrista, entendeu? Que é tocar numa banda grande, viajar pra outros países e tudo mais Lembrando que na época eles não tinham saído da Inglaterra ainda Bom, depois que terminou o show O Tony Iommi tava lá na van com os caras, voltando pra casa E ele deu notícias pros caras Falou, olha meu O Ian Anderson me chamou pra tocar com eles, com o Jethro Tau Mas eu não sei, cara Não sei se é a minha vibe Não sei se eu vou tocar com os caras e tal E aí os caras falam Mano, cê é louco, véi Essa é a oportunidade da sua vida Os caras ficaram tristes Porque eles iam perder o Tony Iommi Que era o guitarrista Era o principal músico da banda Era o cara mais experiente Como eu já tinha contado antes E mais um detalhe Era ele que dirigia a van Porque era o único que tinha carteira na época E tudo isso fazia com que o Tony Iommi Além do seu talento Além da sua experiência Seja um cara essencial pra existência do Earth Mas todo mundo apoiou o cara Falou, mano O Ozzy falou, velho Agarra essas chances Você merece, você toca muito O Gidler falou a mesma coisa O Bill falou a mesma coisa Todo mundo apoiando o Tony Falou, meu Essa é uma chance que acontece Uma vez na vida Outra na morte Você tem que aproveitar Vai lá e brilha Porque você tem talento O Tony Iommi ainda meio inseguro Pensou bem E falou Eu vou Era uma oportunidade de ouro Pro Tony Iommi Ele ia ganhar mais do que o dobro Do que a banda inteira Tava ganhando por show No dia 24 de novembro De 1968 O Earth acabou Eles sabiam que eles não iam encontrar Um guitarrista tão talentoso Tão experiente quanto o Tony Que tivesse a fim de tocar com os caras Que com exceção do Bill Que tinha mais experiência O Ozzy e o Gidler Eram bastante inexperientes Eles sabiam que ali Tinha chegado o fim Do sonho de se tornar um astro do rock Tony Iommi se juntou com o Jethro Tau E o Earth acabou E o que aconteceu depois? Apesar de ser um curto período de tempo Eu posso dizer que Sem a passagem do Tony Iommi No Jethro Tau Não existiria Black Saba E você vai saber por que No próximo vídeo É um curto período de tempo Mas ainda tem muita história Para ser contada Valeu? Se você curte Black Saba E as histórias do Tony Iommi Do Gizzer, do Ozzy Já sabe Se inscreve no canal Dá um like no vídeo E ativa as notificações Porque logo logo A segunda parte está aí Beleza? Valeu!